Não deixe esse detalhe passar despercebido nas suas moedas de 10 centavos ano 2013 Temos aqui um defeito novo para muitas das pessoas que estão chegando agora E até mesmo aquelas pessoas que colecionam há um bom tempo Temos aqui uma peça de circulação comum e que você tem a possibilidade De encontrar ela também recebida de troco no comércio do dia a dia Darimpo você também tem Essa moeda aqui é uma moeda produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro Para circulação comum aqui no nosso país Olá meus amigos e minhas amigas Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção A quantidade de produção para entrar em circulação Nesse ano 2013 foi de 610.176.000 unidades É uma tiragem extremamente alta Só que nessa moeda do ano 2013 Não é apontada pelos colecionadores como a de maior possibilidade de encontrarmos defeito de fabricação Porque muitos dos colecionadores colocam isso em mente Quanto maior for a quantidade Maior vai ser a possibilidade de encontrar anomalia Só que isso não é informação concreta Porque temos moedas de tiragem baixa Que podem apresentar alterações diversas E já nem outras de tiragem alta Para encontrar defeito é muito complicado Observamos o campo no reverso desta minha peça Ele está em perfeita condição Aqui temos o design O número 10 Linhas em diagonais dando destaque ao valor facial Legenda centavos Data Bandeira do Brasil Traçado do Cruzeiro do Sul E as 5 estrelas O bordo desta peça é serrilhado Até então ela está toda padronizada Alinhamento padrão moeda Giramos de cima para baixo Deixamos a legenda centavos nessa posição E efetuamos o giro nesse sentido Efígio do Dom Pedro I Se eu começo a minha Sua peça é uma moeda normal Aqui temos os designers no seu anverso Palavra Brasil identificando o país de origem O cavalo e Dom Pedro I montado em cima dele Novamente a imagem do busto Dom Pedro I Palavra Pedro I E linhas em diagonais dão destaque ao valor facial Só que essa peça aqui Ela possui essa marca muito grande Que é a marca circular em alto relevo Que cruza o anverso Observe o tamanho que essa marca Ela apresenta É uma peça espetacular Eu nunca tinha encontrado Nesse ano 2013 Um defeito como esse Temos aqui Uma espécie que são as linhas em diagonais Dão destaque ao valor facial De 10 centavos Ele marcou nessa posição Só que aqui temos Traços muito fortes E aqui na parte da palavra Pedro I Ele se torna minucioso Mas como todos podem observar A marcação Ela está bem expressiva Deixando grande parte dos designs Mais destacados Observamos que essa linha aqui Que cruza na parte de cima Que sai aqui nessa parte de baixo Devido a marcação ser bem constante Apagou parte delas Apenas a parte que não teme O cruzamento dessa marca circular É uma peça espetacular E que no catálogo de moedas Com erros atualizado em 2002 Temos detalhe catalogado Semelhante a esse E também próximo A outros tipos de defeito Então vamos conhecer Os valores para esse tipo de anomalia Aqui temos o catálogo de moedas Com erros atualizado em 2022 E aqui temos o mais próximo Só que ele não está bem visível Como eu estou apresentando Na minha peça Esse aqui nessa foto ilustrada Você vai ver as linhas aqui Ela está bem mais destacada Só que na parte aqui No centro da moeda Já não está bem visível E aqui na ponta Ela sai destacando um pouco mais Traço em alto relevo Ano 2013 Cruza o anverso O valor para ela é de 15 reais Como todos podem observar Essa peça Por ela apresentar esse detalhe Aqui temos o catálogo Ilustrado de moedas Com erros atualizado em 2022 Que nos informa Que o valor para ela É de 15 reais É uma peça nova Muitas das pessoas Não encontrou ainda Esse tipo de defeito Já outro Quando pega de troco Por falta de atenção Passa despercebido Se você não olhar bem Ela vai passar Só que o detalhe No centro dessa peça Ele faz com que A visibilidade Seja bem melhor E uma peça Espetacular Não temos cotações Para elas Nas redes sociais Por isso o que vai atender É a procura E a demanda Do mercado nacional Moeda fantástica E é com enorme prazer Que eu venho aqui Apresentar para todos vocês E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos for lançados Chega em você Em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima